Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, eu sou economista e consultor de finanças pessoais. No vídeo aqui de hoje, vamos entender esse termo aí que é bastante comum no mercado financeiro, no mundo dos investimentos, que são as ações small caps. O que elas são e vale a pena investir nelas ou não? Vamos direto ao ponto. Ações small caps se referem àquelas empresas pequenas, ou seja, de baixa capitalização e de baixo valor de mercado. E justamente por elas serem pequenas, você muito provavelmente nunca nem ouviu falar delas. Por exemplo, você com certeza já ouviu falar da Petrobras, da Vara do Rio Doce ou do Banco Itaú. Mas muito dificilmente você conhece a Mills, ou a Brasil Agro, ou Banco ABC, ou a Valide. Essas empresas que eu acabei de falar são todas consideradas small caps, justamente porque elas são bem menores, bem muito, muito menores do que uma Petrobras ou uma Vale da Vida. E se existe um nome para essas empresas pequenas, que é a small caps, também existe um nome no mercado para essas grandes empresas, que é Blue Chips. As Blue Chips são essas grandes empresas com um nome super forte e com um grande posicionamento já muito robusto no mercado. Aqui no Brasil, por exemplo, uma empresa que seria considerada Blue Chip é a Petrobras, uma empresa gigantesca e que atua em toda a cadeia produtiva do petróleo, desde a extração do petróleo lá na plataforma marítima, até o refino dela, a distribuição e até a venda ali no posto de gasolina. Lá fora, na Bolsa Americana, as empresas que seriam consideradas Blue Chips são essas grandes empresas que todo mundo conhece, como, por exemplo, o Google, o Facebook, a Disney, a Netflix. E quais que são as características dessas empresas small caps? Além de elas serem pequenas e ter ali um valor total de capitalização de mercado reduzido, elas também normalmente apresentam uma liquidez baixa na Bolsa de Valores. Em outras palavras, as ações delas são bem menos comercializadas e transacionadas do que aquelas grandes empresas. Essa questão da liquidez acaba não sendo tão relevante para um pequeno investidor que nem eu e você, porque nós também operamos na Bolsa de Valores com valores pequenos. Mas, para um grande investidor que negocia ali de uma hora para outra centenas de milhões de reais, é muito mais complicado em investir numa empresa small cap, porque não existe liquidez no mercado para ele fazer essas grandes operações. Por exemplo, se agora você querer comprar de uma hora para outra 10 milhões de reais de ação da Petrobras ou da Vale, com certeza você vai conseguir fazer isso sem gerar aí um grande cataclisma no mercado. Mas se você quiser comprar 10 milhões de reais de uma ação small cap, provavelmente nem vai ter ordem de venda para você conseguir comprar tudo isso de uma hora para outra. E a pergunta que não quer calar é, se elas são empresas menores, por que eu investiria nelas? Vale a pena investir numa ação small cap ou não? A grande característica das ações small caps é que elas têm um potencial de valorização muito maior do que uma empresa blue chip. Afinal de contas, é muito mais fácil para uma empresa pequena, como por exemplo de 100 milhões de reais, dobrar ou triplicar de tamanho, do que uma empresa gigantesca como a Petrobras, que tem aí um valor de mercado de quase um trilhão de reais, dobrar de tamanho. E é justamente por isso que as empresas small caps são sempre as campeãs de valorização anual na bolsa de valores. É praticamente impossível uma grande empresa triplicar de valor de um ano para o outro, já para uma empresa pequena, se acontecer um ou dois eventos muito positivos para ela, só com isso ela já consegue aí dobrar, triplicar com a triplicar de valor. Mas esse potencial de valorização vem atrelado também de um risco muito maior, de muito mais volatilidade no preço das ações. Afinal de contas, se é muito mais fácil para uma empresa pequena dobrar de tamanho, também é muito mais fácil para ela ver a falência. Então para um pequeno investidor que está começando aí no mundo dos investimentos, apesar de um investimento numa ação small cap encher ali os olhos e ter esse potencial de grandes ganhos, eu particularmente não recomendo. Como aquele pequeno investidor novato ainda não tem toda aquela capacidade para analisar a situação de cada empresa, é muito mais seguro investir em uma grande empresa, justamente porque investir nessa grande empresa, ou seja, nessa ação blue chip, é muito mais seguro e muito mais estável no longo prazo. Em outras palavras, a chance de você fazer alguma bobagem muito grave e perder seu dinheiro é bem menor comprando uma empresa blue chip do que comprando uma empresa small cap. É isso aí pessoal, espero que agora eu esteja entendendo um pouco mais o que são as empresas small caps, qual que é a diferença delas em relação às blue chips. E se esse vídeo aqui te ajudou um pouquinho, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e se ficou qualquer tipo de dúvida, por favor, deixa essa dúvida aqui embaixo em um comentário e eu vou ter o maior prazer de te responder. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo. Tchau, tchau.